vocês viram a gente chegou primeiro que o papai aqui chegamos no parquinho oi pessoal tudo bem é um déjà vu os velhos tempos voltamos para os passeios de bike baby back tá com o papai no carro vai um pouquinho pra frente morse não vou cair bebê que está com o papai no carro a gente vai se encontrar lá na frente não e eu tô com o chocho ali tchau ele você era um bebezinho quando você veio aqui pela última vez sabia não na minha barriga eu coloquei você sentado aí mas você era pequenininho vamos tentar achar uma imagem disso e aí eu fiquei praticamente um ano e meio sem fazer essa atividade e eu tô voltando mas está a andar não tão só pra vocês porque sei lá eu estou tentando os momentos íntimos assim comigo mesmo eu tô saindo para caminhar de manhã depois que eu deixo as crianças na escola só que já final de semana aí o ricardo pois a rebeca na no carro a gente vai se encontrar lá na frente aí eu e os três aqui que delícia pelo fevereiro país metade do país embaixo de neve a gente conseguindo aproveitar esse ar fresco cheiro de árvore de grama que delícia que bem obrigada nem foram lá pra frente aqui é super sociável não é amor é aqui é bom porque é uma uma pista de bicicleta é seguro eles podem ficar mais assim não só de bicicleta né andar caminhar patins que você quiser vai ó se tiver rua tem que parar tá bom gente fizemos uma pausa para comer de mamãe rebeque charlie ficou com o papai que a gente vai num parquinho e depois ele vai voltar comigo vocês viram a gente chegou primeiro que o papai aqui chegamos no parquinho uau bom quero bem que esse é alto em quem que o papai trouxe que esse negócio amarelo aqui meu deus quem chegou toda descabelada tá gostoso esse dedo tipo duas mãos ao mesmo tempo qual tá gostosa mão ai que delícia ai que delícia ai que delícia ai que delícia chary brown já foi quando charlie já chegou já papai quero ver uau não acredito até o charlie uau vai charlie oh my gosh não né olha amado eu sou eu sou a juíza segura Roça vai te obrigado 1 2 3 go 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 High tip de jumpscare novo de novo de novo humm l Gallo de novo você consegue 1 2 3 go go to going to school vai vovam da ceja vai 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 vaiflavor vai 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 trarnille vaiищ vai 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 trarnille corre 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 ai ee you did it ai ai che é este ano não 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 fez e isso вет está com a'll Mas ele é mais alto, né, filho? É mais alto, mais alto. Vai! É! Você é um querido, amor. Ok, mais uma jogadora se juntou ao time. Mas agora é cada um por si, um Deus por todos. E a gente vai pôr o timer, ver quanto que vai dar pra percorrer... Não, 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 stopwatch. Stopwatch. Pra ver quanto que vai... Cada um vai ter o tempo de percorrer o circuito. Vamos lá? Então você tem que falar seu nome, tipo... Vitória! Sabe? Eu sou Vitória. Não, não, tipo assim, Vitória, daí você sai, tá? Então vai. 3, 2, 1, go! Ela vai, e ela sobe, e ela sobe pelo... Eu não sei lá onde que é, no caminho que ela vai. Ela vai descer no escorregador. Aí ela corre pra lá. Ela corre pra lá. Ela vai subir. Uh, quero ver. 3, 2, 2. Ah, não dá pra pausar, não dá pra pausar o jogo. Ah, tem gente lá, então stop. Go, 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 go. Fast, fast, fast. Go, 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 go. Go, 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 go. Uh, 40 segundos. 40 segundos! Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, GO! GO 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 GO! FIKE! Wow! 21 segundos! Wow! Charlie Brown Go! Vai Charlie Brown Go Charlie Brown Go Charlie Brown Go, go, go Go, go, go It's okay Sobe, sobe, sobe Pula, pula Ele consegue Vai, tudo bem, vai Pega e pula 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 Vai Charlie Brown Sobe, sobe, sobe Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, bate aqui É É Que demais Primeiro O próximo circuito Vocês vão ter que em todos os escorregadores do parquinho Todos Então é o seguinte Vocês vão subir Vai no grandão primeiro Desce Sobe de novo Vai no pequenininho Vitória 3, 2, 1, vai 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 Eu sou a vitória 3, 2, 1, vai Vai, 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 vai Sobe de novo, sobe de novo Vai, vai, sobe sobre Verde Vai, vai, vai Vai, vai, vai É O de novo Sobe, 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 sobe Ai to vai no pequenininho Sobe, sobe. Ali Vai no pequo Isso Vai, ai same, same De novo Vai no verdinho E aí vai lá no vulcão Vai, vai, vai Não, não, só sabe aí E está 55 segundos Dave Ramsey 3, 2, 1, go Vai Henrique Oh my gosh, are you sure? Vai, 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 vai De novo Sobe, 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 sobe Sobe, desce nesse verde aqui Vai, vai, vai Oh meu Deus Já perdeu Já perdeu De novo Sobe, sobe, sobe Na rocha, vai Sobe na rocha Vem no pequenininho agora Vem no pequenininho Pequenininho Vem aqui, aqui, aqui Aqui Tudo bom? Sobe na rocha, sobe na rocha Vai, sobe na rocha Vai, tudo bem Volta por aqui e desce no Aqui no pequenininho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, oh, oh Sobe, sobe, sobe lá No vulcão, no vulcão, no vulcão Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai No vulcão Quantos segundos vi? Vai, bate Um minuto e 30 segundos Hora de voltar pra casa Cor do sol It's beautiful Muito bem Stop Henrique, stop Ok, go Go Go, go, go Muito bem Muito bem, gente Nós estamos correndo contra o tempo Porque o sol vai se pôr E não pode, né, gente Não pode andar na rua Sem roupa apropriada pra noite Com colete que acende Não que acende, né Que tem aquela faixa, assim Tipo de Acende com farol E também acho que você tem que usar What? Não Acho que isso é pra moto Que tem que usar óculos Acho que é pra moto Vivi, Henrique Estão vendo os top sign ali? Para lá, aê Estou falando muito sobre Regras de trânsito Sobre regras Pra ficar seguro, né E tá muito, muito legal Esse pôr do sol Tá espetacular Acho que agora A gente tem que apertar o passo Henrique, pra direita, filho Fica na linha da direita, aê Parou no stop sign Parou Ah, viu A gente vai pra esquerda aqui Isso Isso mesmo Chegamos bem no pôr do sol Eu não acredito A Rebeca é nosso troféu De ter chegado em casa Ah, meu amor E aí, Charlie Oi, Charlie Você não quis vir na bicicleta comigo? Por quê? Ah Olha essa cara de suave Que eu tô tão orgulhosa de você Eu vou O quê? Eu vou depois colocar aqui Quantos quilômetros E quantas horas a gente andou hoje De bicicleta Sua mãe E você foi do começo ao fim Sem parar Parabéns, viu? Eu não Isso foi incrível Você foi Isso quer dizer que eu ganhei Você ganhou por você Algo bom pra você O que isso quer dizer? Nada Quer dizer que você se exercitou Você superou o seu limite Você nunca tinha andado tanto de bicicleta assim antes Foi muito tempo, filho Parabéns Parabéns Eu quero aqui novo E aí Tchau.